E aí galera, tudo bem? Eu sou o André Pili, hoje eu vou mostrar um trabalho pra vocês do qual eu mergulhei bastante de ter filmado. Era um piloto pra uma série de corrida que infelizmente não foi aprovado, mas é um vídeo que eu gostei bastante, é um vídeo curto que eu fiz com a Manuela. E com a minha equipe também a gente pegou, saiu daqui acho que era 3 da manhã aqui de São Paulo, foi pro interior gravar esse vídeo. Ficou um vídeo muito interessante porque a gente explorou bastante o design de som dele, como vocês vão assistir agora, bastante as imagens também. E eu acho que por mais que seja um vídeo curto, conta uma historinha sobre como a Manuela enxerga a corrida. Era pra ser uma série sobre corrida, né, só que como eu disse não foi aprovada e isso faz parte também da vida como diretor mesmo, né, produtor de conteúdo. Ao mesmo tempo existem outras coisas legais que estão rolando que eu queria conversar com vocês antes de passar o filme. A gente foi selecionado para o Rio Web Fest, né, que vai rolar do dia 1 a 4 de dezembro no Rio de Janeiro. O Rio Web Fest faz parte de uma seleção aí, de uma seleção de Copa do Mundo de festivais online, né, de curtas e coisas que foram publicadas online. E a gente foi selecionado pra concorrer com o Naruto, com o Melhor Ideal Original, que significa muito pra mim porque foi um trabalho que eu tive muito hate, né, em cima. As pessoas não entenderam e pra mim ter um painel de pessoas qualificadas comprovando que esse trabalho realmente foi um trabalho de qualidade, pra mim significa muito. Eu tive até que bloquear os comentários do vídeo porque tava todo mundo, enfim, criticando muito. Foi muito especial pra mim. Quando eu ouvi falar lá, ao vivo, Naruto, Menino Homem, eu fiquei muito feliz. Melhor Ideal Original. E aí a gente tem também Caribe, que vocês só conseguem assistir pelo computador, tá? Porque hoje em dia os doutorais dão problema com a música lá. Mas dá pra assistir, tá aqui no canal. Como Melhor Fotografia e Melhor Edição de Som. Melhor Edição de Som foi o Índio que fez. E melhor... Essa moto aí é sinistra, hein? Eta! E Melhor Fotografia foi Caribe também. O mais curioso é que eu não usei uma iluminação sequer, que é um dos pré-requisitos, né, do diretor de fotografia. É iluminação, é saber iluminar e tudo mais. Ainda é uma área que eu aprendo bastante, mas foi interessante eu ter sido escolhido pra fotografia. E o melhor vlog também com Ela Me Inspira, né, que foi um vlog que eu fiz há pouco tempo, na minha viagem pra balneário com a Manoela. E foi também um muito especial pra mim porque é um vídeo que eu acho que é o meu melhor vídeo até hoje no canal. Não um quesito de qualidade, necessariamente, mas ele passou uma sensação minha de uma maneira muito clara, que é o que eu mais gosto de fazer. É o meu maior objetivo aqui no canal com vocês. Em segundo plano, eu queria avisar também que tá rolando bazar. Bazar não, né, enfim, um bazar. Um bazar porque não é no mercado livre de coisas e de para-filmaking e, tipo, iPad Pro, coisas que eu não uso mais. E eu tô desovando, então o preço tá bem legal, vou deixar o link na descrição. Avisos. Qual o outro aviso? Orlando. Estamos indo pra Orlando muito em breve, galera. Lá eu vou fazer um conteúdo bem diferente, eu acredito. Bastante conceitual até pelo que eu tô planejando. Eu tô assistindo um documentário que a Manoela mesmo me recomendou, que chama Human, que tá me inspirando bastante pra fazer umas coisas diferentes aí nesta viagem pra Orlando e na próxima viagem pra China também no final do ano. E é isso, galera. Fiquem aí com o vídeo agora que eu fiz. É um vídeo curtinho, mas um vídeo que eu acho que é bem interessante, que vocês vão curtir bastante. Ah, eu vou fazer um vídeo do meu carro também pra semana que vem, enquanto eu estiver viajando. Eu usarei umas coisas tecnológicas nele, vou dar uma pegada mais tecnológica pro vídeo, sem dúvida nenhuma. E é isso, galera. É isso, tá? Se inscreva no canal se não estão inscritos, se vocês... Eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo. Vou adorando o like se vocês curtiram esse vídeo aqui. Eu sou o Trapili. Tudo muito bocadinho, muito legal. Tchau. E não vou embora, tá? Que vai passar agora, mas depois termina o vídeo. E ano passado, quando eu me encontrei num momento ruim da minha vida... Foi correndo que as coisas ficaram melhores. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Eu corro, talvez pra sentir alguma coisa, não pra encontrar nem pra, sei lá, escapar de alguma coisa.